olá a todos tudo bem canal doutor cenic com mais um vídeo bacana pra vocês o assunto de hoje a aerofólio tá vídeo aí compartilhado pelo nosso amigo mau de são paulo tá ele vai estar dando detalhes aí para quem deseja colocar o aerofólio no reno cenic meu caso é que eu não tenho aerofólio ainda mas já providenciei um para poder estar colocando tá é agradecimentos aí a todos que participam do canal participa do grupo do whatsapp tá que compartilha informações ajuda a gente a ajudar e agradecimento especial aos adms aí mauro juiz valmir alessandro rodrigo entre outros colegas aí rineu tarcísio ari nossa é uma renca de pessoas aí que tem nos ajudados se eu for citar o nome de todos aqui nós vamos ficar aqui até amanhã tá mas vamos lá pessoal vou fazer um vídeo aqui é fazendo a distinção de dos aerofólios que servem na cenic tá aqui nós temos dois modelos tá bom um original esse de cor clara e um no mercado paralelo tá ambos os aerofólios servem na cenic independente do ano ou modelo do carro tá esse aqui é o modelo original tá você tem pela etiqueta aqui faz todas as dimensões de serem originais tá e você tem no paralelo também uma etiqueta tá que distingue do original tá algumas particularidades o aerofólio original é muito mais pesado tá ele é tubular você vê que aqui ele tem muito muito mais material sem comparação por exemplo com o paralelo ele tem linhas mais arredondadas e é bem mais fechado em referência ao paralelo que é um aerofólio muito mais leve tá aqui é o break light a parte que vai no original ele é parafusado tá tem difusor de iluminação em diferença com o paralelo que é encaixado tá a diferença aqui é que o da o paralelo ele é tem uma iluminação muito mais intensa muito mais forte do que o do original e para finalizar eu virei ele aqui né que ele fica por lado externo do carro tá vendo ele tem mais arredondamento tá e aqui por sua vez o paralelo tá bom como eu disse ambos servem na cenic independente do ano ou modelo espero ter ajudado de alguma forma